Calurosas saudações e parece que Portugal está a virar uma espécie de casa da mãe de José Sócrates. Isto porque se noticia toda a hora que estamos com os cofres cheios. Enfim, se quiserem fazer com que eu tenha não os cofres cheios, mas o vídeo cheio de likes, podem meter like no vídeo e subscrever o canal para chegarmos aos 100 mil subscritores. Portanto, meus amigos, metam like, subscrevam e partilhem o vídeo, que é muito importante. Já sabem, código de Sousa10, na Prozis, para 10% de desconto em variedíssimos produtos, para casa, alimentação, iluminação, muita coisa. E o primeiro link para as t-shirts da Cultivem-se. Ora, Marcos Mendes, na sua análise de ontem, explicou e explorou um pecado daquilo que é o problema da retórica que se está a criar de que Portugal tem muito dinheiro agora e que parece que vivemos numa realidade alternativa. Não ouvi até agora, mas agora passou a ver. Bom, mas vamos dissecar aqui um bocadinho isto. Vamos lá, Fede. Eu acho que Pedro Nuno Santos, ao anunciar que, se determinadas matérias tiveram um orçamento retificativo, o viabilizará, e eu acho que ele foi inteligente. Quer dizer, é uma decisão que lhe é útil a ele, é útil ao país e também é útil ao governo. Portanto, eu acho que ele foi, digamos, inteligente, até porque deu uma imagem, digamos assim, de sentido de responsabilidade. Agora, o que eu diria, acrescentaria, era só o seguinte. Primeiro, se for preciso um orçamento retificativo, aquilo que me faz impressão nestas matérias são estas coisas que é, nos momentos, ainda não se conhece o orçamento retificativo. Já se diz, vamos viabilizar. Isto é verdade, só que um à parte, antes de ele ir à parte ou suma em questão disto, isto é completamente verdade. Eu acho ridículo de qualquer partido dizer que vai chumbar o orçamento. Enfim, é mais plausível que um orçamento vindo do PSD seja chumbado pelo PCP, obviamente. Mas, de ser algum tipo de comentário, antes sequer de se apresentar o orçamento, ou seja, um comentário retificativo no sentido de dizer, independentemente do que aconteça, eu voto contra. Eu acho que isso não faz sentido, não é? O que se pode dizer é, tendo em conta as divergências ideológicas, é muito provável que a gente vote contra, não é? Mas isto é verdade. E vale para o PCP relativamente ao PSD, e vale para o PS relativamente ao PSD, e vale para o Chega relativamente a outro partido qualquer. Não se conhece o orçamento de Estado, já se diz, vamos recusá-lo. Esta parte faz muita impressão. Eu gostaria que uma pessoa se pronunciasse a favor ou contra, em função do documento, quando ele for conhecido. Mas pronto. E, portanto, fica um bocadinho a ideia que é assim. São os partidos aqui a dizer, bom, se vai haver um aumento ali para os professores, se vai haver um aumento ali para os médicos, se vai haver um aumento ali para os polícias e para os militados, eu também quero estar nessa fotografia. Não sei se isto é um exercício brilhante, mas percebo. Agora. É isso ou também uma tentativa para esvaziar o Chega por parte do secretário-geral do PS? Não só. Mas também, não é? Também. O programa eleitoral do Chega era muito efusivo na questão da despesa pública que o Marcos Mendes aqui dizia, de aumentos para os professores, aumentos para os polícias, aumentos para tudo e para mais alguma coisa. Portanto, quando se tem esta política expansionista orçamental por parte de um partido político, é normal que os outros vão atrás, porque o eleitorado nacional não é propriamente muito racional e não compreende que ao aumentar a despesa pública, a única forma de aumentar essa despesa pública é através do dinheiro deles, com uma carga fiscal superior. Ou então recorre-se a crédito, que posteriormente é pago também pelos contribuintes portugueses, só que numa medida superior devido à questão dos juros. Portanto, e não foi por acaso, vou até dar um exemplo, não sei se foi o André Ventura quando disse que iria aumentar o salário mínimo para 1.000 euros, no dia a seguir aparece o Pedro Nuno Santos a dizer eu aumento para 1.100. Quando na verdade, quando se aumenta o salário mínimo, não é o governo que tem que aumentar, são as empresas, não é? Portanto, é uma obrigatoriedade jurídica à questão empresarial, que é uma coisa completamente diferente. De alguma maneira. Não sei. Mas acho que seguramente quis também associar-se aqui a esta distribuição de benefícios. Agora, para mim, o ponto mais importante de todos é o seguinte. É qual? Eu acho que isto é bom para o novo governo. Embora eu tivesse visto algumas notícias a dizer que pessoas do PSD estavam incomodadas com aquilo que Pedro Nuno Santos disse. E eu acho que não devem estar. Eu acho que aí a Luís Montenegro esteve melhor quando, digamos assim, agradeceu, digamos assim, ou congratulou-se com a postura de Pedro Nuno Santos. E bem, sabe porquê? Claro. Porque é assim, toda a gente está a pensar, provavelmente porque não faz bem contas, que tudo isto vai ser uma facilidade. Ah, dá mais dinheiro aos professores, e aos médicos, e aos polícias, e aos militares, e aos guardas-presidentais. Ah, isto vai ser uma coisa fantástica. Não, vamos ser muito francos. Não vai haver possibilidade de dar 100% das reivindicações de todas estas corporações. Obrigado. Obrigado. Alguém lúcido. Alguém... Obrigado. Eu nem sempre concordo com o Marcos Mendes, como sabem, mas isto é de uma lúcidez fantástica. Eu vou voltar a frisar. Não há dinheiro. As pessoas podem dizer, ah, mas a bazuca. Quem é que acham que financiou a bazuca? O chance de impressão de moeda por parte do BCE, que depois é dado em forma de capital financeiro aos Estados-membros, quando dizem que é a fundo perdido, nada é a fundo perdido, não é? Se aumentam o nível de moeda em circulação, mesmo sem aumentar o número de recursos, que foi o que aconteceu na altura pandémica, o que acontece é que a inflação sobe, e a inflação subiu a um nível não superior ao aumento dos salários. Logo o poder de compra diminui. E agora, com a questão da bazuca, acha-se que se há dinheiro para tudo e para nada, não há. Ah, nós temos um excedente orçamental agora como nunca tivemos. O excedente orçamental é de 1%. E o máximo pelo qual nós podemos aplicar o maior nível de despesa é até que o déficit orçamental chegue a 3%. Portanto, estamos a falar no máximo de, e já a esticar, de um aumento de 4 pontos percentuais a nível desse âmbito de cálculo macroeconómico. Portanto, que é uma coisa completamente dispara. Portanto, ainda bem que há noção de que lá porque agora estamos menos mal, não é melhor, estamos menos mal do que estávamos na conjuntura económica de há 2, 3, 4 anos atrás, e pela questão do PRR, não há dinheiro para tudo. Não há, simplesmente não há. Há mais dinheiro do que havia anteriormente. Certo? Certo. Há, efetivamente. E a situação económica agora tenderá a melhorar, porque as taxas de juros também vão diminuir por parte do Banco Central Europeu. A inflação também já está num período de desinflação, ou seja, continuamos a ter inflação, mas a um ritmo inferior. Portanto, tudo isso é verdade. Agora, a ideia de que estamos com os cofres cheios, cheios de dinheiro para injetar ali e acolá, isto não é o Catar. Lamento imenso. Quem acredita nisto? Enfim, isto está a ser feito por uma simples razão. A direita, enfim, não é direita nenhuma, mas o PSD vai para o Governo. E os meios de comunicação social à esquerda querem passar a imagem que há muito dinheiro e que se não for aplicado nestes aumentos todos que o Marcos Mendes diz aqui, para os professores, para os polícias, etc., numa vertente completamente exorbitante, então é culpa do PSD, que é foinha e forreta, que não quis aplicar isto. É a realidade, não é mais nenhuma. Não vai ser possível. Se as pessoas tiveram cuidado de fazer um bocadinho de contas, tentar saber quanto é que tudo isto custa, vão chegar facilmente à conclusão de que não há dinheiro para tudo isto. Ou seja, como eu expliquei ali há bocadinho, há neste momento um problema sério em Portugal, que é a ilusão de que há dinheiro para tudo. Não há. Cautela não há. O que significa que não podendo, eventualmente, aceder a 100% das reivindicações, se o novo governo pode ter alguma contestação, se tiver alguma contestação e tiver um certo aval, entre aspas, do PS e do Chega, na passagem do orçamento reivindicativo, só pode ficar feliz e contente. Portanto, O Marcos Mendes aqui está certo novamente, não é? Portanto, muitas das vezes a política e as propostas fazem-se não com o âmbito da realidade política em Portugal, mas fazem-se com o âmbito da angariação de votos. E isso cria expectativas que não são realistas, não é? Nós agora temos o estento orçamental, como eu referi, que foi utilizado para abater parte da nossa dívida pública, que estava quase nos 140% na altura da questão pandémica, e agora está à volta dos 100, quase 90 e tal por cento, se não estou em erro, verifiquei o valor, mas é à volta disso. E, portanto, isso foi utilizado. Agora, há margem para mais, para gastar mais? Há, mas para isto tudo? Não. Não acho que isso seja nenhuma armadilha, até pode ser aqui uma boa oportunidade de algo com resultado. De avançar em algumas áreas? Eu espero que não, eu espero que não, porque se toda a gente, se todos os partidos, começarem a dizer, vamos aumentar a despesa pública, vamos dar isto, vamos dar aquilo, por questões meramente de apelo ao voto e eleitoralistas, eu garanto-vos que, da mesma forma que saímos agora de uma altura, ou que estamos a entrar numa altura mais simpática em termos do aquecimento económico, vamos voltar a entrar numa altura de excesso de endividamento, que depois quem é que vai pagar quem é? Somos nós. Portanto, muita atenção quando houvem promessas por parte da classe política a nível do dar por parte de questões financeiras, não é? Porque o dar por parte de questões financeiras normalmente vem sempre do bolso do contribuinte. E eu digo normalmente porque estou a ser simpático. Porque se for a crédito ou o património do Estado, mesmo o património do Estado foi pago com o quê? Com o dinheiro dos contribuintes. E na questão do crédito, já expliquei anteriormente, que depois ainda pagam mais por aquilo que pagaram no momento inicial, porque também é pago indiretamente pelos contribuintes. Portanto, é isto. Um pormenor importante é não nos deixarmos levar pela conversa do, ah, ele dá mais, não é? Porque aquilo parece um bocado o preço certo. Só falta o Fernando Mendes, como Presidente da Assembleia da República, que ainda há mais, não é? Qual é o preço desta montra final? Para os professores? Para os enfermeiros? Então, às vezes é um bocado complicado. Mas bom, meus amigos, ficamos por aqui. Deixem a vossa opinião nos comentários, ok? Metam like no vídeo, que ajuda bastante. Subscrevam o canal para chegarmos aos 100 mil, ou 40 mil. Eu não sei se vou pôr este vídeo no primeiro ou no segundo canal, depois logo vejo, ok? Mas subscrevam à mesma, que ajuda bastante. Partilhem também o vídeo para chegar a toda a gente. Até ao Marcos Mendes, quem sabe, não é? E pronto, meus caros, ficamos por aqui. Sigam-me também nas redes sociais, Instagram e Twitter, já sabem. Código Sousa10 na Prozes, para 10% de desconto, no segundo link da descrição. E o primeiro link é para as t-shirts da Cultivem-se. Meus caros, ficamos por aqui. Muito obrigado a todos. E como é habitual, acima de tudo, cultivem-se. E até à próxima. Tchau. Tchau.